Últimos chefes são, em sua maioria, o desafio máximo de um jogo. Porém, alguns games invertem essa lógica, colocando você para enfrentar um inimigo muito mais difícil antes da batalha final. Neste vídeo, vamos te contar o nosso top 11 chefes mais difíceis do que o último. Chefes opcionais não valem aqui. Para entrar na lista, o chefão precisa ser parte obrigatória da campanha. Por isso, Sephiroth de Kingdom Hearts 2 e tantos outros não aparecem aqui. E antes de começarmos, aquele recadinho bacana. Se inscreve no canal e clica aqui no sininho, assim você recebe notificações sempre que tiver vídeo novo. Kingdom Hearts 2 é um jogo bem fácil. Do primeiro ao último chefe, depois que controlamos Sora, é possível vencer as lutas apenas atacando que nem um louco e apertando o triângulo sem critério nenhum, parando esse ciclo para se curar eventualmente. E isso no Proud, a dificuldade máxima da versão original. Quer dizer, isso não funciona em todos os chefões. Pois no meio do caminho, existe Zaldin. E é um choque. Depois de desmascarar todos os chefes no seu caminho, ele simplesmente chega te arrebentando, te botando de joelhos e mostrando a tela de Game Over de Sora, talvez pela primeira vez na sua jogatina. De repente, você se vê obrigado a lembrar que o game tem um botão para defesa e alguns movimentos de esquiva. E dominá-los é essencial para ter qualquer chance contra Zaldin. Mas este é um ponto fora da curva. Até mesmo o último chefe pode ser facilmente derrotado atacando que nem um louco, sem pensar em nada. Inclusive, bem facilmente derrotado. Mas a luta é épica, então tá valendo. Eu ri quando a Hell House apareceu em Final Fantasy VII Remake. Ha ha ha, eles botaram a casa, que viagem mano. Alguns minutos depois, eu tava lá chorando ao ver o Cloud e a Aerith levando uma surra por sei lá que vez. Hell House troca não apenas seus ataques, como sua resistência, te obrigando a mudar completamente de estratégia em um instante e repetidas vezes ao longo da luta. Demore um pouco para se adaptar e ela vai limpar o chão com a sua cara de bebê de Cloud. Ajuste a sua tática a tempo e, bem, você ainda tem chances. Não vou falar da luta final aqui, porque muita gente ainda não jogou por estar esperando a exclusividade do Playstation acabar, mas posso dizer que é normal. Nem fácil e nem difícil. Porém, altamente épica. O meninão Virgil já causava pesadelos nos fãs de Devil May Cry desde o primeiro. Enquanto nos jogos futuros ele esperou o último chefe para enfiar a Yamato na gente, você sabe onde, na primeira aventura de Dante, ele não foi tão paciente assim. Na forma de Nero Ângelo, ele é até de boas nas duas primeiras lutas. Na terceira é onde a coisa fica feia e aí chega a hora que o demônio chora e Beelzebub não vê. Seu moveset ganha diversos novos golpes e alguns fazem um baita estrago. Na Dante Must Die, então, você vai precisar de dezenas de tentativas até conseguir tirar metade da vida dele. Mundus, o chefe final, é um adversário digno. No entanto, a luta é cheia de gimmicks e conhecendo eles, você diminui bastante o desafio. Ainda é uma boa luta, mas Nero Ângelo ganha de lavar. Os guerreiros gêmeos de Prince of Persia The Two Thrones não são muito difíceis. Você terá algumas complicações e vai precisar de algumas tentativas, mas nada surreal. Mas são, de longe, o maior desafio do jogo. Enfrentar múltiplos inimigos em Two Thrones é sempre um desafio, por isso ser furtivo é sempre a melhor opção. Só que isso não é uma alternativa contra esse chefe, fazendo que você passe alguns maus bocados até pegar o jeito contra eles. Agora o Vizier, bem, é definitivamente uma luta. Quase não oferece desafio e não faz jus à batalha final de toda a trilogia. Não é ruim, só é ok. E convenhamos, todos nós esperávamos mais. Agora você pode estar aí pensando, mas Bruno, o último chefe não é o Dark Prince? A resposta é não. Apesar de ser de fato a luta final, ele é o que chamamos de uma luta Victory Lap. Não existe condição de derrota nela e por isso não dá pra considerar como sendo um chefe. Apenas um trecho de história jogável. Você está bem? Eu acho que... Eu acho que é finalmente terminado. Se você parar pra contar, tem mais chefões opcionais do que obrigatórios em Bloodborne. Com mais lutas desafiadoras estando entre as opcionais. E entre todas as que você precisa fazer pra pegar o bizarro final dos cordões umbilicais, a mais difícil é Gurman. O antigo caçador não tá pra brincadeira. Ele vem pra mostrar que na arte da caça você ainda é só um iniciante. Ele é ágil e forte e vai dar bastante trabalho pro jogador. É uma luta incrível que realmente te testa ao te colocar contra um inimigo com habilidades muito semelhantes às suas. E logo depois vem o grande chefão, o belíssimo Moon Presence. E bem, acredite se quiser, é fácil. Tá, ela tem um ataque lá que tira quase toda a sua vida, mas com o mínimo de atenção é facilmente evitável. Chega até a ser um pouco decepcionante depois de todos os desafios que você enfrentou que o último seja tão simples assim. E bem, não foi a primeira vez que um Soulslike fez isso. Fato é que não existe chefe fácil em Ninja Gaiden Black, então não vai pensar que o último chefe vai ser fácil. Você vai precisar de muitas tentativas pra derrotar Murai. Mas bem, a lista é sobre chefes mais difíceis do que o último, né? E a luta final com Alma consegue superar a sua última batalha. Na primeira vez que você a enfrentar, a sensação é de que você piscou e já perdeu. Alma é ágil, forte e vai te colocar no seu lugar rapidinho. Mesmo no Easy, esse combate é difícil só pra você ter uma noção. Reinar como a chefe mais difícil de um jogo repleto de chefes apelões mostra bem o que te espera no combate contra ela. Afine suas habilidades ao máximo, meu querido Ninja. Pra mim, se você derrotou Unalesca em Final Fantasy X, você zerou o game. Não que Seymour e Braska's Final Aeon sejam fáceis. Porém, depois dela, nada vai parecer tão desafiante. Ela, inclusive, segue a cartilha destinada aos últimos chefes de JRPGs. Ela não tem uma, nem duas, e sim três formas diferentes. Uma mais difícil do que a outra. E nas suas primeiras tentativas, você vai conseguir chegar no máximo à segunda forma. Unalesca é apelativa ao ponto que consegue usar regen, sumir com seus Aeons e, por fim, anular buffs que você usa no seu time. Até esse ponto do jogo, é bem possível que você não tenha parado pra grindar. Mesmo os chefes mais difíceis, você conseguiu com uma boa estratégia. Mas ao tentar algumas vezes essa luta, você vai pensar, não existe estratégia que a vença. Eu preciso ficar mais forte. E lá vai você upar seus Fear Grimm. Smole, Ornstein, se você jogou primeiro Dark Souls, esses dois nomes devem despertar algumas lembranças. Memórias de um desafio formidável que quase te fez chorar sangue e de uma das vitórias mais satisfatórias da série. Tanto Smole quanto Ornstein poderiam ser chefes sozinhos, mas aqui você tem que enfrentar os dois ao mesmo tempo. E aí o bicho pega, pois manter a atenção em uma dupla de chefes e achar brechas pra atacar não é nada fácil. E bom, quanto a Gwyn, o último chefe, escolhemos Smole e Ornstein como destaque por considerarmos eles os mais difíceis. Mas a real é que quase todos os chefes do game são mais difíceis do que o último. É difícil dizer se é uma bênção ou uma decepção chegarmos no desafio final de um jogo difícil e encontrarmos uma batalha fácil. Depois de tudo que você passou em Dark Souls, Gwyn vai parecer facinho. Mas bem, a jornada até ele já valeu muito a pena. Yellow Devil não é apenas o chefe mais difícil do primeiro Mega Man. Depois de 11 jogos da série original, 8 da X, 4 da Zero e 2 ZX, ele ainda é o maior desafio que a série já ofereceu. Você precisa de uma grande precisão nos movimentos pra desviar das partes dele enquanto ele muda de lado e aproveitar a pequena brecha que ele dá quando retorna à sua forma original pra acertar aquele único golpe. Repita isso algumas muitas vezes pra vencer. Parece simples na teoria, né? Vai pôr na prática e você vai descobrir por que ele tem Devil no nome. O inferno amarelo te espera. Depois disso, a luta contra o Willy vai parecer moleza. Não é, mas o que é difícil perto de Yellow Devil, não é mesmo? Agora imagina o sorriso que eu abri quando eu o vi de volta em Mega Man 11. O primeiro, Zone of the Enders, é um jogo bem fácil até. Já o segundo eleva bem o nível de desafio e mostra isso muito bem no terceiro chefe que chega já dando um tapa na sua cara. O dificílimo Vic Viper. Esta é uma luta que vai exigir muitas e muitas tentativas enquanto aprende como escapar dos projéteis velozes do chefe e aproveitar as poucas brechas pra atacar. É um pesadelo, acredita em mim. E se prepare porque todas as lutas do game são bem difíceis. Só existe um chefe no game que é realmente fácil e como você deve imaginar a essa altura do vídeo, é o último. Homem na Anubis é extremamente simples e chega a ser até anticlimático depois de tudo que você passou. Se você jogou Zone of the Enders 2, talvez ache que a luta contra Anubis quando você pilota de hurry quebrada, deveria ter entrado nessa lista. Bom, de fato, ela é tão difícil quanto o Vic Viper. Só que nosso querido Vic é só o terceiro chefe do game, aparecendo bem no início. E foi isso que lhe rendeu o segundo lugar na nossa lista. Ó, se você entrar na Deciclopédia na página Chefão, você vai ver a descrição de requisitos pra ser um subchefe e a seguinte frase. Caso seja um subchefe de Mortal Kombat, deve ser mais forte do que o Chefão. Não há maior verdade do que esta e Goro tá aí pra provar isso. Shang Tsung pode ser pra muitos o melhor vilão de Mortal Kombat, mas isso é por sua personalidade e maquinações. Na hora da porrada, o último chefe do primeiro game não é nada perto do inimigo que enfrentamos logo antes. Goro é extremamente difícil e foi o pesadelo de muitos jovens dos anos 90. Ele é um verdadeiro chefe de jogo de luta, quebrado com um dano absurdo e muita vida. Além do desafio do combate, você tinha que lutar contra a forte tentação de jogar o controle na TV que crescia em você a cada tentativa falhada. E bom, alguns podem falar aqui de Motaro, e de fato ele é muito mais forte do que Shao Kahn em Mortal Kombat 3. Porém a discrepância entre os dois é pequena, já que o rei de Exoterra ainda é bem desafiador. Já no caso de Goro e Shang Tsung, é gritante a diferença. Perdão Shanginho, você brilhou em Mortal Kombat 11, mas no primeiro jogo da série, você ficou na sombra de Goro. Sonia vence. E aí, você concorda com a nossa lista? Tem algum chefe que você acha que faltou por aqui? Conta pra mim nos comentários. E pra mais sobre chefões, veja o nosso vídeo sobre os 11 melhores últimos chefes e os 11 melhores chefes secretos. E pra tudo sobre games, você já está no lugar certo. Continue com a gente no IGN Brasil.